Dana White acaba de dizer a ESPN americana que o UFC 249 está oficialmente cancelado. O presidente da empresa até vinha remando contra a maré nas últimas semanas para manter o evento do dia 18 de abril de pé, mas uma série de más notícias e pressões por todos os lados o fizeram ceder. A decisão, segundo o próprio Dana White, veio depois de executivos da Disney, a dona da ESPN, principal parceira comercial do Ultimate, pedirem para ele recuar. O plano só para deixar registrado era mandar o card num cassino barra resort, em terras indígenas, na Califórnia. O local estava alugado pelo Ultimate pelos próximos dois meses. Dana também boletaria uma ilha particular para receber atletas de fora dos Estados Unidos e mandaria eventos semanalmente a partir dessas duas bases, começando pelo UFC 249. Detalhe, a escolha por esses dois lugares é exatamente para driblar decisões políticas, restrições regulatórias e coisas do tipo. A ilha particular seria dele e terras indígenas também têm regras diferentes. Dana também disse que os lutadores que toparam trabalhar no UFC 249, dadas as condições, serão compensados pela disponibilidade e que não haverá demissões na empresa. Ele ainda garantiu que o UFC vai sim mandar os 42 eventos originalmente planejados para 2020, nem que a partir do segundo semestre tenha que mandar dois ou três por semana, que vai ser a primeira grande liga global a voltar aos trabalhos, que a ilha da luta estará pronta dentro de um mês com toda a infraestrutura, e inclusive se os atletas quiserem fazer os campings lá, poderão. Mas também não fez qualquer tipo de previsão de retorno, não informou se vão cancelar o último line-up divulgado do UFC 249 para de repente tentar fazer de novo, Habib vs Ferguson, se o UFC 250 do dia 9 de maio segue de pé e nem nada do tipo. Se limitou a dizer apenas que seguirá em frente quando seus parceiros comerciais derem o sinal positivo. E só para vocês entenderem como a pressão foi grande, hoje Diana Fenstein, do Partido Democrata, senadora pelo Estado da Califórnia, local onde está o cassino indígena, fez um apelo para cancelarem o evento. Abre aspas. Esse evento envolve dúzias de indivíduos voando para a Califórnia por um motivo que honestamente não dá para chamar de essencial. Peço para que reconsiderem e adiem para outra data. Na melhor das hipóteses, o evento consumirá recursos médicos e deixará a mensagem de que a quarentena pode ser desprezada. Na pior, participantes e funcionários carregarão o vírus e infectarão as suas comunidades. Seguir em frente não é o movimento correto. Logo na sequência surgiu a informação de que Rosina Marrona se retirou da luta contra a brasileira Jéssica Batistaca porque teve duas mortes na sua família relacionadas ao coronavírus. Ainda assim, nas redes sociais, a maioria dos atletas lamentou a decisão. Os caras queriam seguir em frente. O meio médio Belal Mohamed chegou a dizer o seguinte. Abre aspas. Os fracotes venceram. Eric El Barracin, treinador do Henry Cerrudo, reclamou da seguinte forma. Abre aspas. Onde estavam os cabeças da ESPN e da Disney quando o UFC nos disse para seguir treinando nas últimas seis semanas? O próprio Dana até deu uma sutil cutucada nos parceiros. Abre aspas. Vamos deixar algo claro. Eu estava pronto para ir no dia 18. Estava tudo solucionado na parte médica. Saúde e segurança sempre foram a nossa preocupação número um. Recebi muitas críticas, mas eu não quebro sob pressão. Isso não significa que outras pessoas não quebrem. Disse aqui também no vídeo sobre a Ilha Particular estaria mentindo se dissesse que não queria ver Ferguson vs. Gates, Jairzinho vs. Enganou e companhia no dia 18. Mas na boa, não tem nem o que lamentar. A gente está no pico de uma das maiores crises de saúde da história. Os Estados Unidos, onde o UFC se baseia, hoje é o país com mais infectados no mundo. São quase 400 mil casos, 16 mil mortes. Morreram 4 mil pessoas só nas últimas 48 horas. São tantas restrições diferentes entre estados e municípios que movimentar tanta gente no tabuleiro é praticamente impossível do ponto de vista logístico. Isso, claro, sem contar no risco de contaminação. Simplesmente não há margem para erro. Qualquer procedimento mal calculado poderia facilmente causar prejuízo irreparável e permanente à imagem da empresa. Trocar o longo prazo pelo curto é geralmente má ideia. Principalmente num caso como esse, quando não é um ato de sobrevivência. Eles não precisam dessa grana para fechar o mês. E o Ultimate e seus parceiros comerciais entenderam dessa forma. A abstinência será grande. Nas próximas semanas, certamente, terei que encher muita linguiça por aqui. Mas dadas as circunstâncias, em nome da prudência, é melhor assim. E como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse cancelamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre TJ de Lachó, que garantiu que no seu retorno ao Ultimate já tem o Tyrell Shot na mão. Vocês conferem por que clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.